O pátio do 21º Batalhão de Polícia Militar amanheceu lotado na manhã desta segunda-feira. 68 veículos foram recolhidos em uma operação da Polícia Militar em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Foram 35 carros e 33 motos em dois dias. Além disso, foram aplicadas 90 notificações pelos policiais militares. De acordo com a polícia, as brites foram em vários pontos da cidade. Após denúncias de motocicletas com escapamento adulterado e veículos realizando manobras perigosas. Fizemos uma operação visando combater esse tipo penal específico, que é o escapamento aberto, que é a perturbação do sossego, que causa um certo transtorno na população. Entre as notificações aplicadas, destacam-se as principais. Conduzir veículo com descarga livre, com equipamento obrigatório, ineficiente ou inoperante, sem habilitação, sem estar devidamente licenciado e conduzir sobre efeito de álcool. De acordo com a PM, as fiscalizações vão continuar nos próximos dias. Foi amplamente divulgado junto a mototaxistas, ao pessoal que trabalha ou utiliza o seu veículo para entrega, porque de maneira alguma a polícia militar quer prejudicar o cidadão beltronense. Nós não queremos tirar de circulação a moto que o rapaz utiliza para o seu serviço. A nossa intenção é apenas que ela fique regularizada e não cause o transtorno a quem está querendo descansar. Então, dessa maneira, foi avisado e aqueles que regularizaram seus veículos continuam com eles hoje, fazendo as entregas normalmente. Infelizmente, aqueles que não acreditaram no aviso da polícia e permaneceram, acabaram tendo seu veículo apreendido nesse final de semana. E pode sim esperar, em momentos oportunos, novas operações em conjunto com a Secretaria Municipal.